Música 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 Vamos fazer a mesma coisa que a gente vem fazendo, a mesma união, a mesma pegada, certo? Com vontade de vencer o jogo, velho. Os caras sentiam a gente, os caras sentiam a gente. Vamos sair daqui com essa vitória hoje, certo? Vamos fazer um grande jogo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Veio o segundo O time era bom Já isso quantas vezes O pessoal falava que vocês eram Deleidas peladas lá Deles aqui João quantas vezes E vocês sofreram calado Assim como foi Davi Davi foi lá fraco Todo mundo achando que ele era fraco Todo mundo falando que ele não ia conseguir Derrubar Golias E Deus honrou como tem honrado você E você Todos nós Todos nós Quem está aqui hoje Aqui ó Aqui É que acredita em nós Então os caras que não jogam Da comissão técnica Ele não pode acreditar mais do que nós E nós mesmos Nós temos que ir lá pra dentro Ser frutinho Assim como Davi foi Deus vai ser conosco Amém? O cara tem uma frase aqui Que pô Eu vivo pensando nela Não quero nem prolongar Porque eu estou doido Pra entrar lá Pra dar pau nos caras Que é clássico E assim como vocês Estão doidos Pra dar pau nos caras também Então cara Se os caras derem o sangue Nós vamos dar a vida Vamos dar a vida É clássico Agora nós vamos dar o céu Santificado Seja com os nossos Ele é nosso rei Seja feita com a vontade Assina a terra com o céu O bom da cidade É milagre do Brasil Perdoa a nossa bênção Assim como nós Que não tem que enxergar o inimigo Não deixe a expectação Mas nós vamos morrer A parte da chateada Seja com o outro E me deixe o trabalho E a parte da chateada Seja com o futebol Seja com o Jesus Seja com a baralha E a parte da chateada Agora nós vamos dar a vida Agora nós vamos dar a vida Amém? O futebol tem que ser É clássico É clássico Bora, bora Primeira admitida tem que ser Filho tem que ser nosso Quem tem que mancar São os caras Quem tem que sentir A dividida É só a garrafa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Um, dois, três, três, três Vamos lá Vamos lá Vamos lá A bola está viva A bola está viva Bora, bora Já entra cedo Já entra cedo Bora, bora A bola está viva A bola está viva Não conseguimos nada ainda Eu acho que esse serviço Que falta Nesse ato A gente tem que se cuidar Trabalhar Não está nada grande Igual um mundo Se ganha na velha Você viu que Foi difícil Foi mais uma batalha E esse serviço A gente tem que se cuidar Se fechar Para a gente conseguir Esse objetivo Está muito próximo Está muito próximo E nada a gente Como só tem capacidade É É Fé em Deus Que a gente vai chegar Com essa união Com essa garra Com essa determinação Contra tudo e quanto a todas Nós vamos conseguir Esse objetivo Agora eu tive o ideal Se Deus quiser Sante mais Seja próximo É a nossa nossa Seja bem da tua vontade Assina a terra como o chão Por bom da nossa vida Soutor Parabéns pela vitória E sua avaliação Desse jogo A BC tinha esse objetivo De garantir o primeiro lugar Para conquistar a vantagem Para a final E conseguimos É verdade Claro que demos Um passo importante Para esse título Que será importante Para todos nós Fizemos Primeiro o tempo Do razoável Para bom E considero O segundo tempo Muito proveitoso As entradas De dois jogadores De lado do campo Nós fizemos Uma marcação Até porque Tínhamos visto O jogo do Juventude Sabíamos como ele vinha Com essa mesma formação Sabíamos das mudanças E nós conseguimos Neutralizar os pontos Fortes deles Que é jogada dos laterais Saindo bem os laterais Espécie de segurar o volante E os espaços Iam aparecer Como apareceu Com a entrada de Valderrama Eu mesmo jogando Com três volantes Valderrama entrando por trás A saída Pelo lado direito Com o Bruninho Claro que Richard era mais um Terceiro zagueiro improvisado Depois eu mudei Fiz um 3-4-3 E nós conseguimos Uma vitória Que é muito importante Aniversário forte Um adversário Que contratou bastante Bastante modificado Então você tem Que ter cautela Também um ponto positivo Que mostra que você E a sua comissão Acertaram Na montagem do grupo Você não teve hoje O Pedro titular Não teve o Berguinho Poupado De virtude da questão Dos cartões E mostrou que Quem está entrando Está dando conta do recado Mantém a equipe forte É verdade Sem falar que você Perdeu o Joécio Perdeu o Felipe Manuel Vinícius Paulista Fez um grande jogo Valderrama fez um grande jogo Perdemos o Igor Goulart Tivemos a condição De trazer o Iago E esse Kellen E aos poucos A gente vai dando Uma conotação Espero conquistar Esse título Que é o nosso objetivo Mais uma parada difícil Vamos apresentar Já amanhã Aqui não tem brincadeira Tem trabalho Trabalhar forte Recuperar aqueles jogadores Que não chegaram Depois Que não estão No melhor de sua forma física Para você fazer Um grande jogo Fazer uma grande final Duas perguntas Da imprensa agora O que você pensou Em tirar o Berguinho Não sabe Que é a questão do cartão Mas a questão do Reginaldo Que vinha ser intitulado Você optou pela entrada Do Richard Do Valderrama O que você pensou Não Cada jogo com suas necessidades O Berguinho não ia começar De jeito nenhum Eu fiz uma estratégia Para parar Os lados dele Direito e esquerdo São muito agudos E deixar João E Paulo por dentro Fazendo o terceiro volante Na entrada E Berguinho Para entrar no intervalo Não teve nada disso Berguinho foi a opção mesmo O secretário Que vem com a necessidade De vitória De ganhar o segundo turno Para forçar Uma decisão Depois Acha que isso pode ajudar Pois ele vai ter que sair Para o jogo O que você espera Para a próxima segunda É claro Mantivemos só a vantagem Mas você tem que ter cautela Não tem nada ganho É como eu falei Então temos que ter Bastante cautela E fazer mais um grande jogo Para ir buscar o título E fazer mais um grande jogo Até mais um grande jogo